Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou o criador aqui do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo sobre investimentos, educação financeira, finanças e muito mais. E no vídeo de hoje falaremos da conta do mercado pago, iremos avaliar a conta e eu irei dar a minha opinião entre pontos positivos, pontos negativos e o que eu acho disso tudo, tá? Então a gente vai começar uma nova série aqui no canal que vai ser uma série de analisando contas. Vai ser tanto bancos tradicionais e bancos digitais. E a primeira vai ser a do mercado pago. Jonas, por que você resolveu fazer primeiro a do mercado pago? Bom, eu fui convidado por eles a um evento lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, no hangar da Gol para eles poderem mostrar para a gente, comentar e tudo mais, os pontos estratégicos do mercado pago para 2023. E eu gostei muito do evento, a gente conversou com pessoas lá muito relevantes dentro do mercado pago mostrar a visão, as estratégias, o que eles têm em mente. E dentro disso eu falei, ah, por que não trazer o mercado pago dentro dessa nova série? Porque já está tudo fresco aqui dentro, tá? Então uma novidade do mercado pago, na verdade, grande maioria já sabia, mas algumas pessoas não sabiam e eles não se posicionavam assim. O mercado pago se posiciona como banco digital do mercado livre, ou seja, o banco que está junto do mercado livre. Então aqui, vocês podem ver, eles deram esse brinde, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, eles deram esse brinde que é esse avião que está escrito, o mercado pago, o banco digital que está junto do mercado livre. Então esse brinde aqui bem bonito, olha, para vocês verem, gostei bastante. Os caras colocam um avião de verdade lá, o quarto avião da fronte do mercado livre. Eles explotaram dessa forma, eles pitaram assim com as cores do mercado livre e do mercado pago para poder, de fato, selar essa parceria e esse marketing que eles estão trazendo, tá? Tanto que se você ficar pesquisando mercado pago e mercado livre, vai começar a aparecer para vocês propaganda que eles estão circulando nas redes sociais. Eu também ganhei outro brinde que é essa vãzinha também, ó, plotada, tá vendo? Segundo eles, vai ter vãs também assim de entregas plotadas aí pela rua para poder, de fato, trazer à tona toda essa estratégia e esse objetivo deles, tá? Então isso é bom porque eles pegam o brand, eles pegam o nome da marca Mercado Livre e eles conseguem aclopar no mercado pago usando isso de forma positiva. Então várias pessoas que tinham receio de usar o banco digital começam a querer usar mais porque, pô, o mercado livre é uma das maiores empresas da América Latina, uma empresa bilionária, né, cara? Então isso é importante. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui os pontos positivos, vamos olhar a saúde financeira, vamos olhar o aplicativo, a fluidez, a experiência do cliente, tá? Eu vou dar minha opinião como cliente e vou falar para vocês o que eu acho disso tudo e também vocês vão falar para mim o que vocês acham do mercado pago. Se vocês usam, é positivo, é negativo? Manda sua experiência nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros, beleza? Então vamos no conteúdo. Antes da gente olhar o aplicativo, vamos olhar um pouco a saúde financeira, se eles têm cadastro no FGC e tudo mais. Aqui no fundo garantido de crédito no FGC, vamos aqui em associadas, instituições associadas. Aqui a gente vem na letra M, né, de mercado pago. Só que aqui no mercado, para os clientes, eles se posicionam como mercado pago. Mas para as partes burocráticas, eles são mercado crédito, sociedade de crédito, financiamento e investimento S.A. Então, de fato, ele tem um cadastro aqui no FGC e isso é positivo, tá? Tanto que se você clicar aqui no link, já manda para o site do mercado pago. Não iremos olhar o site aqui, iremos olhar no aplicativo, vai ficar melhor. Agora, trazendo um pouco da saúde financeira, tá? A gente tem aqui no Banco Data, que é uma plataforma que engloba, que consolida todos os dados financeiros das instituições. A gente tem o mercado pago e a gente também vai ter o mercado crédito, tá? Então, vamos dar uma olhada nos dois aqui, referente primeiro a lucros ou prejuízos. A gente consegue ver que o banco está enfrentando prejuízos ano após ano, tá? Mas isso pode ser até normal para os bancos, principalmente no início ali, para poder ter aquele gancho, né, conseguir captar clientes para dentro da sua plataforma. Então, às vezes, essa tomada de prejuízo é normal dentro dos bancos digitais, tá? Só que isso aqui não pode ser recorrente a tal ponto, né? Olhando aqui do mercado crédito, a gente tem uma informação a mais, tá? Que é o índice de baseleia, que é basicamente o índice de alavancagem do banco, quanto do capital total que ele circula é capital próprio. O mínimo estabelecido é de 11% e eles estão a 31,5%. Então, está muito bom esse ponto, tá? Só que também o mercado crédito vem apresentando prejuízo atrás de prejuízo, tá? Mas para poder aliviar um pouco para vocês, o Mercado Livre, ele é uma empresa de capital aberto lá fora, então eles soltam resultados para o mercado, tá? Então, o Mercado Livre soltou o resultado aí e ele reverteu o prejuízo que ele estava tendo e lucrou 165 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. Ah, Jonas, mas a gente não quer ver só o Mercado Livre, a gente quer ver o Mercado Pago. Então, por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque aqui já tem a informação do Mercado Pago, tá? Aqui vai falar, ó, o braço financeiro da companhia, Mercado Pago, viu sua receita líquida subir 73,5% em 12 meses para 1,3 bilhões de dólares, tá? Mercado Pago teve sua performance acima das expectativas com a contribuição dos serviços de pagamentos e da conta digital. Ambas categorias, cujo volume total de pagamentos cresceu 3 dígitos no ano passado, disse a empresa, tá? O volume de pagamento, o volume total de pagamentos avançou 45,3% a 36 bilhões de dólares, é igual ao período de 2021, ou seja, o banco ele está crescendo, tá? Então, isso é muito positivo aqui na nossa análise, tá? E outro ponto que eles trouxeram lá no evento para a gente é que eles vão querer se tornar o maior banco digital do Brasil, tá? Ele já tem operação lá na Argentina e pelo que eles falaram lá, eles são grandes lá, é como se fosse o Nubank do Brasil, mas é um mercado pago lá na Argentina, eles dominam o mercado e a tendência deles aqui é dominar o mercado brasileiro em conta digital. E a gente sabe que eles têm dinheiro para isso, eles têm marketing para isso e com a marca, com o branding Mercado Livre junto, vocês sabem que a coisa fica muito mais exponencial e tranquila para eles, tá? Mas não vamos ficar puxando sardinha, vamos olhar o aplicativo aqui, vamos falar mais um pouquinho aqui do banco. Eu já estou aqui no aplicativo do banco, tá? Vamos olhar a coisa importante para a gente que é rendimentos, tá? Eu estou com R$8,20 na conta, se a gente clicar aqui em ver extrato, a gente vai conseguir ver que o meu dinheiro está rendendo, tá? Mesmo tendo R$8,20, rendeu no dia 14 de abril, no dia 12, no dia 10, R$1 centavo. É pouco, mas o valor que eu apliquei na conta é muito pouco, tá? A conta rende 100% do CDI e não tem a cobrança do IOF, é um ponto muito positivo, tá? Mas também não tem a proteção do FGC na conta, tá? Na conta você não tem, como ele é uma conta de pagamentos, eles vão ficar ali em títulos públicos federais, então trazendo a maior segurança, porque eles têm que pegar esse dinheiro e aplicar em títulos públicos. Então isso é o investimento mais seguro do Brasil. Mas não tem FGC o seu dinheiro aqui na conta, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter mais algumas opções. Aqui vocês vão ter a parte das reservas, que é muito interessante, que você consegue criar abas, reservas, que vocês conseguem separar o seu dinheiro e cada um vai ter o seu rendimento equivalente, tá? Então é muito positivo, só vocês virem em reservas. Eu tenho um vídeo das reservas, eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram ver com mais detalhes, eu explico como criar e como fazer. Agora aqui, ó, vamos olhar um pouco mais a conta, tá? Agora olhando a experiência do cliente de fato. Aqui a gente tem opções de transferir, depositar e sacar, normal, tem a opção do cartão de crédito, solicitar o cartão de débito e tudo mais. Eu solicitei o cartão de crédito, estou aguardando a resposta deles ainda, mas eles me informaram que nos últimos, nesse ano, se eu não me engano, eles já bateram o recorde ali de emissão de cartões, tá? Então para você que está querendo algum cartão, pode ser uma boa vantagem do mercado pago, porque eles estão liberando mais fácil, tá? Você consegue comprar cripto por aqui, não recomendo comprar muito cripto por banco ou corretora, porque você não consegue colocar na wallet, isso é um problema. Aqui você consegue investir também, então você tem opções de investimentos, que rende, sempre tem investimentos ali que rende bem, tem esse aqui exclusivo, o primeiro investimento que rende 140% de TDI, e tem um que está para sair que rende 150% de TDI, assim que ele ficar disponível aqui, eu vou trazer para vocês explicando, tá? Um ponto negativo, não tem mais opções de investimentos, tá? Eles vão vir com, eles já estão soltando para poucas pessoas aí, está sendo aos poucos, a liberação dos fundos de investimentos, mas ainda não é para todo mundo, tanto que para mim não está disponível ainda, então logo menos aí no aplicativo, a gente vai ter disponível a opção de fundo de investimentos, só que a gente não tem a opção de tesouro direto, nem de LCI e LCA, esses investimentos um pouco mais diferentes, que eu sei que todos vocês gostam, né? A gente gosta desses investimentos, então só tem a opção de CDB até o momento. E tem opções de empréstimos, tá? Uma novidade aí que o Mercado Pago vai lançar, vai ter como fazer financiamento de carros que estão anunciados no Mercado Livre, eles vão fazer essa transição de, já estão fazendo de Mercado Livre, Mercado Pago, então vai ter lá, quando você estiver vendo o anúncio do carro, vai ter disponível lá para você fazer um financiamento de um carro, aqui você consegue pagar contas, pagar serviços, tá? Aqui você tem essa opção, recarregar telefone também você consegue, tem opções de seguros, aqui para mim não vai dar, porque você tem que contratar, se eu não me engano, pelo Mercado Livre. Tem a parte aqui do ultrapasse, aqui para aquelas questões de pedágio, para o carro e tudo mais. Tem a opção de investir que a gente viu, cobrar agora, você consegue receber pagamentos aqui pelo Mercado Pago, tá? Fazer link de pagamento, tem essa point que é a maquininha deles e tudo mais. A gente clica em ver mais aqui. Tem a parte de Pix, normal. Consegue comprar gift card, tem a parte do Shell Box, que é para poder fazer o abastecimento ali, tá? Normal. Deixa eu ver mais. Alguma parte interessante aqui para a gente. Essa parte de descontos aqui é interessante, tá? Ele pega a sua localização e mostra descontos disponíveis para vocês aí, na hora de comprar alguma coisa. Deixa eu ver o outro aqui, lojas próximas. Então, aqui ele mostra para mim, ó, Drogaria Araújo e tudo mais, para você ter descontos ali. É interessante você explorar isso também, tá? Descendo mais, deixa eu ver. Tem indicar app, eu vou deixar o link para vocês na descrição, se vocês não têm conta ali, para vocês abrirem a conta, tá? Vocês abrindo a conta pelo meu link, vocês vão ganhar ali, é R$10,00 de desconto na primeira transação ali. Se eu não me engano, é recarga ou pagamentos, tá? Que é a portabilidade de salário. O Mercado Pago, ele tem, o Mercado Livre, ele tem a questão de níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 5, nível 6. Nível 6 é o nível mais top, que te dá vários benefícios. Vou mostrar para vocês, e quando vocês fazem a portabilidade do seu salário do Mercado Pago, você já pula de vez para esse benefício do nível 6, que tem a assinatura Disney Plus, a outra assinatura que eu esqueci também, qual que é, e vários outros benefícios, tá? Então, você tem essa parte da portabilidade de salário, tem essa parte aqui também, para vocês baterem esse nível 6, tá? Vocês vêm aqui em Completar Desafios. Todo mês, você fazendo esses desafios aqui, você pula automaticamente para o nível 6, que é o nível mais alto ali, no programa de pontos do Mercado Livre, para vocês terem vários benefícios, tá? E no mais, é isso aqui sobre o banco, tá? Ele tem cartão de crédito, o cartão de crédito dele não acumula pontos ou milhas, só acumula pontos dentro do Mercado Livre ali, naquela parte dos níveis que eu falei para vocês. Quando você tem o cartão do Mercado Pago, você consegue dividir em até 18 vezes, sem juros, compras no Mercado Livre. Vocês têm alguns benefícios ali, entre Mercado Livre e Mercado Pago, mas pontos ou milhas, essas coisas, cashback, não tem, tá? Eu separei aqui para a gente, eu vou mostrar para vocês o nível 6, tá? Eu fiquei de mostrar, né? Quando vocês batem o nível 6 no Mercado Pago, vocês ganham vários benefícios, tá? A primeira é frete grado em vários produtos, de R$79,00 ali para cima, então, isso é excelente. Vocês têm o Disney Plus, tá? Incluído no nível 6, você tem o Star Plus, você tem 50% no HBO Max, tem nesse aqui, eu não sei qual é esse nome, Paramount também, 50% off, e você tem vários benefícios aí, tá? 50% na assinatura Deezer, benefícios exclusivos em fretes, comprando no Mercado Livre. Então, o nível 6 é o nível mais top aqui, no Mercado Livre, para vocês terem vários benefícios ali, em compras, fretes, devoluções, trocas e tudo mais, tá? Eu separei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que eu enxerguei aqui no aplicativo. Primeiro, pontos positivos, praticidade, é um banco muito prático, muito simples, tá? O segundo, rentabilidade, você consegue rentabilizar seu dinheiro na conta corrente, nas reservas e nas aplicações do CDB, tá? E futuramente ele vai ter os fundos de investimentos, eu não recomendo muito, mas vai ter os fundos. Você tem isenção de OF, tá? Na conta remunerada, coisa que os outros aplicativos aí, PicPay, Nubank, não tem, tá? Não tem tarifas, tá? A única tarifa que vai ter é quando você for sacar em caixa de 24 horas, beleza? Quando você é nível 6, você tem dois saques gratuitos por ano, por meio, desculpa, então você consegue melhorar essa parte. Outro benefício é os investimentos, tem CDB ali, tem as reservas também, que é um ponto positivo, benefícios nível 6, quem atingir ali os benefícios nível 6, vão ter vários benefícios que eu expliquei pra vocês, assinaturas, benefícios em frete, trocas e tudo mais. Cartão sem anuidade, com boa aprovação, cartão de crédito, que tem benefício no mercado livre, quando você tem cartão de crédito, você acumula mais pontos, quando tem cartão de crédito do mercado pago e compra no mercado livre, você tem mais pontos ali quando você compra o produto, você consegue dividir mais vezes ali, sem juros e tudo mais, tem o Open Finance também aqui no mercado pago, você consegue trazer relacionamento de outros bancos pra ele, portabilidade de salário, pra vocês baterem o nível 6, pontos negativos que eu vi, falta variedade de investimentos, é um ponto negativo, não tem uma LCI, uma LCA, um tesouro direto, cartão não tem cashback ou milhas, é um ponto negativo que eu enxergo, eles poderiam melhorar isso, porque vários bancos já estão trazendo isso, não tem gerente, pra mim é um ponto negativo, às vezes pra você não, mas infelizmente pra mim é um ponto negativo, falta de atendimento humano e tudo mais, e não tem proteção do FGC na conta, na conta não tem proteção do FGC, no CDB tem a proteção do FGC, beleza? Então é isso aí, comenta pra mim, você usa o mercado pago, você gosta, qual que é a sua experiência, espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo vídeo.